Então vai começar. Não precisamos de salvação. Não precisamos de conserto. Não são maldições. São dons. Lutando para ter tudo o que você quer. Enquanto o mundo tenta fazer você escolher. Deuses não escolhem. Você tem força para ter tudo. Mas é muito fraco para pegar. É a moralidade. Ela sufoca você. Eu não estou nem aí. Em algum momento eu parei de segurar a força. Fiquei raivoso. Eu cansei. Mas eu segui a vida. Eu tentei... Eu tentei seguir. O que houve com ele? Ele está possesso. Acha que fracassou? A gente vai superar isso. E vai superar junto. Eu disse que íamos perder. Você disse. Faremos isso juntos também. E adivinha, a gente perdeu a guerra. E você não estava lá. Mas, como um certo homem disse, o que não me mata... Só me deixa mais forte. Eu previ isso há alguns anos. Eu tive uma visão, não quis acreditar. Achei que era um sonho. E eu cansei o homem que eu pensei que fosse o assassino. Eu quis matar ele. E eu consegui o que eu queria. Mas é o que fazemos, não é? Trabalhamos melhor depois do fato. Só que não melhorou nada. Eu precisei de você. Que era necessário que existisse uma armadura em volta do mundo. Com ela impactando em nossa preciosa liberdade. Eu não consegui salvar ela. Eu nunca vou conseguir me perdoar por isso. Se não conseguir salvar alguém, não pode desistir. Quem está desistindo? Estaremos, senão... Aprender a superar essa escuridão. A nossa força convida para o desafio. Desafio incita o conflito. E o conflito... Gera catástrofe. É o que está acontecendo. É só dor. E desconforto. Ele queria fazer a diferença, mas nós vamos saber... Porque derrubamos um prédio em cima dele enquanto estávamos arrasando. Não estamos aqui para tomar qualquer decisão. Temos que ser controlados. Do jeito que for, eu estou pronto. Se não aceitamos limitações, somos desgarrados. Não somos melhores do que os vilões. Havia uma ideia. A ideia era reunir um grupo de... Pessoas extraordinárias. Ver se elas podiam se tornar algo mais... Em heróis. A gente é assim. É isso. É o que faz um herói.